Bora pra análise sem spoilers do filme Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan. E esse filme que conta ali como D'Artagnan, ele conheceu e como ele vai começar a fazer parte ali dos Três Mosqueteiros com latos, arames e porcos. E qual é que é a história aqui, né? Aqui a gente vê uma França dividida ali pelas disputas religiosas e ao mesmo tempo com o risco da invasão da Inglaterra. E aí a gente vai ver ali o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros fazendo de tudo pra proteger o reino da França. E assim, aquilo ali tá uma rede ali de intriga, de mentiras e traições. É, a história original aqui a gente vê no livro, né? Os Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas ou Alexandre Dumas, como preferirem, né? E o filme aqui, essa adaptação, ela foi pensada no formato de dois filmes, né? Então é importante que a galera saiba que ao assistir esse filme no cinema, vocês vão ver a primeira parte, né? Lá no final tem um continua, a gente vai ver a segunda parte que tá prevista pra estrear nos cinemas no final do ano. É, e realmente esse filme aqui é bem envolvente, a história é muito boa, mas assim, a maneira como ela foi contada aqui foi muito boa. Mesmo que ela tenha ficado bem apressada em alguns pontos e mal editada ali também. Mas isso a gente comenta mais adiante. É, os personagens aqui, eles são interessantes, eles são bem construídos, né? E a gente fica com vontade de saber mais como que o filme vai contar aquela história. Mesmo a gente já conhecendo a história dos Três Mosqueteiros, a gente fica curioso pra ver como é que os personagens vão lidar com cada uma das situações aqui nesse filme. E são vários arcos ali acontecendo ao mesmo tempo e são bem interessantes. Então não tem nenhum arco que seja chato ou alguma parte do filme que seja mais monótono. Realmente ele é todo muito interessante, apesar de que alguns personagens foram jogados aqui no filme e não foram muito bem desenvolvidos. É, o filme ele tem duas horas de duração ali, mas vou dizer, pela minha experiência assistindo aqui, essas duas horas passaram voando porque a gente quer realmente ficar preso no que tá acontecendo. Tem um vilão ali que é um pouquinho mais caricato, cheio de olhares malvados e tal, então se tem alguma gurizada um pouquinho mais nova ali que não conhece de repente essa história, que é um clássico, né? Mas às vezes o pessoal mais novo pode não conhecer, aí já vai ficar um pouquinho mais evidente quem é que tá tramando tudo. É, e mesmo a construção dos personagens sendo interessante, de realmente ficar preso nesses personagens, o filme ele tem duas horas e ele poderia em um outro momento desenvolver um pouco mais algum arco, desenvolver um pouco mais a história. Porque a gente tem, por exemplo, uma situação ali em que os personagens se conhecem e na cena seguinte eles já estão extremamente íntimos. Esse tipo de coisa aqui eu acho que o filme poderia em um outro momento ter trabalhado um pouco mais a relação entre esses personagens, né? É, tem várias construções mais abruptas aqui. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem assim várias redes sociais muito interessantes aqui. E queria recomendar pra vocês o nosso Instagram, Bulldog Underline, Nerd Underline. Tem muito conteúdo, muito bom por lá também. Eu quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo e convidar vocês também pra serem membros e apoiadores aqui do Bulldog Nerd no YouTube. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor é o Martin Bourboulon aqui, que fez um bom trabalho técnico. É, eu gostei bastante da ambientação geral aqui do filme. A gente sente que em vários momentos ali tem intrigas rolando, então a gente vê um jogo de sombras e luzes aqui. E ele também trabalhou muito bem figurino, maquiagem, esses aspectos eu gostei bastante aqui no filme. Agora, assim, eu gostei bastante do filme, mas um ponto que eu odiei e odiei profundamente é a técnica de filmagem ali pra algumas cenas de ação à mão livre. E puxa a câmera pro lado e põe pro outro e puxa e puxa. Então assim, é tanta movimentação com a câmera trêmula que teve uma hora que eu fiquei bem tonta mesmo. Então essa parte eu realmente não gostei. É, a gente entende que é uma técnica pra simular mais ação, assim, dar uma sensação de que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo as cenas de ação, elas foram muito bem trabalhadas. Realmente tinha muitos elementos acontecendo em tela ao mesmo tempo. E com uma fluidez ali, a gente tinha em vários momentos plano-sequência ali nessas cenas de ação. Então eu sinto que se não tivesse esse treme líquido de câmera, realmente, eu acho que o filme poderia aproveitar um pouco mais o dinamismo dessas cenas. Sem dar essa sensação de chacoalhar demais, né? É exatamente isso. Tinha vários planos-sequência ali feitos em momentos difíceis de conduzir, porque realmente tinha muita coisa acontecendo. E acabou que o resultado ficou um pouco bagunçado justamente porque essa câmera, ela ia muito rápido de um lado pro outro, mexendo muito e balançando muito. E a montagem e edição aqui desse filme eu achei um pouco inconsistente. Tem vários momentos que é muito bem montado e editado. E tem outros momentos que parece que as cenas ficaram um pouco abruptas, assim, que não ficaram tão bem montadinhas. Bom, e aí sobre atuações, né? A gente tem umas atuações boas aqui no filme, né? A gente tem, por exemplo, o Francois Civil, o Vincent Cassel e a Eva Green. Então muito bem, eu acho que eles se destacam bastante aqui no filme, mas no geral eu acho que o elenco trabalha muito bem. E esse aqui é um filme bem divertido. Realmente, como o Lolo falou, as duas horas passam muito rápido. E realmente, assim, é uma adaptação da história clássica bem feitinha. É, eu gostei bastante da ação aqui nesse filme. Ele diverte bastante, apesar de um outro probleminha aqui da técnica de filmagem, principalmente nas cenas de ação. Mas eu gostei bastante, é uma história que a gente curte. E eu curti essa adaptação, já tô esperando a parte 2 aqui pra o final do ano. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes Estreia dia 20 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Os Três Mosquiteiros da Artagnan é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho